Caminho da Verdade, oração para a proteção contra mal-olhado e inveja. Na caminhada da vida somos confrontados com energias negativas que buscam minar nossa paz e felicidade. O mal-olhado e a inveja são forças sutis, porém poderosas, que podem afetar nosso bem-estar e impedir nosso progresso. Esta oração nos guia através das sombras da falsidade e da malevolência. Agora vamos unir nossas vozes e nossos corações em oração. Agora fechando os olhos vamos rezar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, escuta minha humilde súplica. Protege-me, Pai, contra os olhares invejosos e as palavras maliciosas que possam surgir no meu caminho. Que Tua presença seja meu escudo contra a falsidade que tenta me cercar. Envolve-me, Senhor, com Tua misericórdia, para que eu possa enfrentar cada desafio com coragem e confiança em Ti. Jesus, meu amigo e protetor, Tu que conhece os corações dos homens, guarda-me dos malefícios, da inveja e da maldade. Fortalece minha fé para que eu não me deixe me abater pelas energias negativas que tentam me atingir. Que eu possa discernir entre a sinceridade e a falsidade, seguindo sempre os Teus ensinamentos, com firmeza e determinação. Senhor, livra-me do mal que ronda ao meu redor. Protege-me das armadilhas que os ímpios prepararam para me prejudicar. Que Tua poderosa mão esteja sobre mim, desviando todo o mal que se aproxima do meu caminho. Que o Teu amor, ó Cristo, seja o escudo que me protege contra as energias negativas e as intenções malignas dos que desejam me prejudicar. Capacita-me, Senhor, a perdoar aqueles que me desejam mal, mostrando-lhes o caminho da reconciliação e da paz. Jesus, meu fiel companheiro, guarda-me do mal-olhado e da inveja que tentam me atingir. Que eu possa viver em harmonia contigo e com o próximo, superando todas as diversidades com fé e esperança no Teu amor incondicional. Senhor, que a Tua luz divina brilhe sobre mim, dissipando as trevas do mal-olhado e da falsidade. Que eu possa caminhar com confiança, sabendo que estás sempre a meu lado, protegendo-me e guiando-me com Tua infinita bondade. Em Ti confio, ó Jesus, pois sei que nada é impossível para aquele que crê. Amém. Ao final desta oração de proteção contra o mal-olhado e inveja, percebemos que somos capazes de enfrentar qualquer desafio que se apresenta em nosso caminho. Que esta oração seja sempre nossa bússola, guiando-nos na busca pela verdade e pela proteção divina. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o YouTube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.